Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar os 20 Super Whistling da Black Scorpion. Vem caixa de 20 unidades, são de categoria F3, referência CLS0205. E esta caixa traz 26 gramas de matéria ativa. Foi produzido pela Chile Fireworks. Portanto estes petardos devem fazer um grande açoio antes de rebentar. Bora então lá testá-los e ver como é que isto corre. Carago, ainda não subiu. Isto fez 113.4 decibéis. Já, o efeito está fixe. Isto não passou de 109.3. Altamente. Máximo 111.1. Ok pessoal, trouxe também aqui 2 Silva Boom. Tem 3,22 gramas cada um. Ou seja, é mais do dobro que os Super Whistling. A ver se o efeito também é mais fixe ou não. Ui carago. Iá, muito melhor. Até a explosão é bem melhor. Olhem só. 118.5. Tem aqui mais um Super Whistling. E vou mandar aqui ao mesmo tempo que o Silva Boom. Está a ver o efeito ao mesmo tempo. Iá, o estouro é muito melhor do Silva Boom. Nada a ver pessoal. Tenho aqui mais 3 Super Whistling. Mandá-los aqui em simultâneo. Iá, que ele nem subiu. Já, o estouro não é lá muito bom em comparação com o Silva Boom. Para 1.3 gramas não estão nada maus. E foi então este vídeo. E se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. Tem sobrou um bocados. E até ao próximo vídeo. Carago. Não é mais fixe ou não? O iac. Carago. Iá, muito melhor. Iá, o estouro é muito melhor do Silva Boom. não, não. ai, como é que vio? caralho ui caralho Uau, muito melhor. Uau, o estúdio é muito melhor do Silva Boom. Uau, também subiu.